Eita! Rapaz, cabedeiro tá de vaca de espincer de verro. E olha que eu reconheço que a major Viviane e a equipe lá é competitiva. Mas tá uma briga de facção. O carro de um vereador, do vereador Júnior Paulo, foi alvejado a bala na noite de ontem. Eles tentavam entrar em uma comunidade e o detalhe, olha, desse tiro aqui do vidro, os estiraços atingiam a criança. Diego Lima, show aqui na tela. O crime foi ontem à noite, no bairro Jardim Manguinhos. A esposa do vereador ia com seu filho no Ford K vermelho, quando foi alvejada, o carro foi alvejado com dois tiros. Estiraços de vidro ainda atingiram o garotinho, o filho do vereador. A major Viviane disse que as características do crime foi de uma suposta tentativa de assalto. Se falou em um atentado contra a família do vereador, mas a major Viviane disse que pelas características foi uma tentativa de assalto. Nós conversamos por telefone com o vereador, ele estava bastante assustado, disse que não iria levar o caso pra frente, que não pediu perícia no carro, já estava com o carro, levando o carro para a oficina, para o concerto, e que estava com bastante medo pelo clima de violência que está na cidade de Gaberelo. Portanto, graças a Deus, ninguém foi atingido, mas você pode ver aí nas imagens o vidro e a porta também do Ford K que já foram alvejados pelas balas aí, você que acompanha aí na TV Arapum, aqui na banda. Posso ver? Olha, pessoal, esse tiro aí foi de saída, viu? Olha aqui, isso aqui, estufou pra fora. Quando estufa pra fora, é porque o tiro veio do outro lado contrário. Tá estranho isso aí, olha. Tá vendo? Um bucho aqui, ó. É, aí, papai. É, eu tô vendo mal, Cacau. Pode ser um efeito da imagem, né? Mas tá aparentando que o tiro foi... Olha, temos informação de um incêndio agora, é isso, é?